E aí galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra gente fazer um summon no banner do Vegeta Mamako que se transforma em Osaru aí, né cara? Porque é o seguinte, no último summon que a gente summonou aqui, eu tinha poucos cristais e aí eu ganhei aqueles personagens lá que vocês viram se você não assistiu esse vídeo eu vou deixar aí no card ou no comentário fixado mas um resumo é que eu não ganhei o Vegeta, mas eu ganhei um personagem que eu não tinha então foi muito bom e esse personagem não é o Yadirobe, se você tá pensando que é, não é, tá? Então aqui eu consegui juntar 1700 cristais, só isso cara, no maior sofrimento do mundo fazendo mal de história, upando personagens, sou o bust dos personagens pra poder ganhar esses cristais aí e mano, o problema maior desse vídeo aqui é o seguinte a zoada que tá ali fora cara, porque não tem como meu Deus do céu, espero que o som daquela música ali não chegue aqui nesse vídeo pelo amor de Deus, a gente fica perturbado com os vizinhos que a gente tem, mas é isso é, deixa eu colocar aqui no ticket, deixa eu ver se tem algum ticket aqui pra estar usando o nosso azar dessa vez eu sumonei nesse banner aqui, mas dessa vez eu vou sumonar nesse daqui de baixo só pra gente ver, indo embora o nosso azar né vai lá, não vem nada com não vem um adoro, não vem nenhuma animação bacana isso, é isso que a gente gosta, é isso, vamos lá no skip é hero, show, pan, tá bom demais cara pan, vamos mandar de novo aqui mais um azar tem que sair de vez, sai de mim azar, sai de mim cara porque não tem mais de onde tirar cristal, boa é isso cara, é isso que a gente gosta mais um hero aí tranquilo pronto, já jogamos nosso azar fora agora eu vou voltar e nós vamos lá no no banner do recomendado esse aqui do Vegeta né primeiro passo, gastando 700 cristais boa sorte nubizinho valeu mano, valeu aí pela boa sorte que vocês mandaram pra mim e é isso, só vamos opa, 300 naves, Goku Super Saiyajin Blue e vai pra cima do Frieza bateu, tamo indo bem bateu no Frieza jogou pra longe pulo vermelho, show de bola ah não apareceu o Broly, mas tá bom Goku ganhou no Kamehameha também é isso cara, é isso sucesso, é sucesso hero ex hero hero de novo é agora hein é agora é, ah não ah véi ah não ah não bojack mano, esse bojack me persegue cara todo banner que vai de inicial ele tá lá e vem ah, mas não é possível o que eu quero ganhar esse Frieza mano me diz ah, é por isso que a animação tinha um Frieza lá né é o mesmo Frieza da animação praticamente cara agora é mil cristais aqui velho vamos olhar o Vegeta de novo vamos, vamos fazer a mandica do Vegeta tem condição não agora a gente vai no LF no ataque LF dele agora eu sei que o Vegeta vem vai vir o Vegeta e o Yadirob no mesmo summon vai lá olha que lindo cara que animação é uma das mais tops que temos aí no jogo cara e lá vai o Vegeta transformou em Mamako mano, olha esse socão velho tem como ganhar um monstro desse? não tem né o legal que a Bandai colocou esse personagem assim com essa transformação e aí cria várias possibilidades de novos eventos cara de novos eventos que tá chegando aí no jogo então pronto a gente já viu a animação dele já vamos mandar direto aqui acabou nossos cristais vamos ficar somente com dois cristais meu Deus Goku Blue de novo pelo menos dessa vez aparece Brawly e chama o Vegeta pra nós tá vendo velho não acertou não acertou meu pai não acertou vai e o azul tem que voltar no tempo volta, volta não voltou não mano então chama o Vegeta aí pelo menos ganhou no Kamehameha né eu acho que vem bota aquela música aí editor tan tan taram tan tan taram tan tan taram tan 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 ah velho ah não é o Vegeta mas não é o Vegeta mano é o Vegeta mas não é E nem o Yadirobe, cara Ah, meu Deus do céu Não é possível, cara Não é possível, acabou Sofrimento que foi pra juntar esses cristais, velho Ah, nossa Pelo menos foi o Vegeta, mas não é o Vegeta Olha o Vegeta que veio Não é esse Vegeta, é o outro Vegeta que eu quero Mas, olha só, cara Vegeta aqui também tem a roupa quebrada Aqui, ó, a ombreira quebrada, hein O verde Ah, é tenso demais, mano Não pode um negócio desse, ó Mil cristais aqui, ó Aí vai ter o passo frio, né É, é isso Acabou o vídeo por aqui Eu fiquei ali com dois cristais Não tem uma pra onde correr E aí esperar o próximo sumo Vamos tentar juntar mais cristais aí Pra gente ir em busca desse Vegeta Que tá muito monstro Boa sorte pra todo mundo aí Que vai sumonar E é isso Não se esquece de se inscrever E de deixar o like Valeu Falou Um forte abraço Boa sorte pra todo mundo Fui! E aí E aí E aí Tchau.